Famalicão recebeu a Festa Nacional do Desporto Escolar. O Parque da Deveza foi o local escolhido pela Direção-Geral da Educação para a terceira Festa Nacional do Desporto Escolar para Crianças. O encontro reuniu cerca de 1.500 alunos, oriundos de 33 escolas do primeiro ciclo do país. A iniciativa pretendeu marcar o culminar de mais um ano de atividades do projeto Desporto Escolar, neste caso para o primeiro ciclo. O Presidente da Câmara também passou pela festa, satisfeito pelo facto de Famalicão ter sido escolhido para anfitrião da iniciativa. É um sinal de uma grandiosidade e de uma capacidade do Conselho. Para muitos há algum atrevimento de Famalicão em querer organizar este evento, mas desde logo dissemos à DGESTE e às mais entidades responsáveis neste setor de que tenhamos a ambição e que sentíamos preparados para receber este evento. De facto deixar de correr com êxito, ficámos muito satisfeitos por isso. É óbvio que este parque, o Parque da Deveza, tem esta capacidade, tem estas condições todas que permitem rezar este e muitos outros eventos. Entre demonstrações de desportos coletivos, desportos individuais e desportos rítmicos, as crianças pintaram de cor e animação a Deveza. E no final o balanço da organização não podia ser mais positivo. Estamos mais do que satisfeitos. Portanto, o ano passado estivemos em Coimbra, fomos muito bem recebidos, mas de facto Famalicão ultrapassou tudo o que até agora tem acontecido nos anos anteriores. E num local destes, com uma temperatura destas, é de facto formidável. Fomos muito bem recebidos e agradecemos muito a Kiauto, aqui a local. Isto em termos de logística, envolve uma logística grande? Como é que fazem para esta? A logística é uma logística grande, é de facto, portanto, obrigou a trazermos os alunos desde o Algarve, todas as regiões do país, Algarve, Alentejo, Zona de Lisboa, Cento e aqui do Norte, que são os mais fáceis de deslocar, camionetas, estadia, dormidas, alimentação, portanto, é toda esta logística de trazer os alunos. Que só é possível, de facto, por um lado com o apoio da autarquia, mas também pelo esforço das pessoas e das escolas que connosco trabalham. Já os mais pequenos, apesar do calor que se fez sentir, não pararam e passaram um dia divertido. E o que é que estás a achar deste dia? Estou a achar muito bom, são muitas atividades e gosto muito. O que é que costumas praticar lá na escola? O que é que costumas fazer no desporto escolar? Muitas coisas, cabelhotas, ginástica acrobática. E gostas dessas atividades? Gosto. O que é que achaste aqui deste parque? Achei muito giro, tem muito espaço, é muito grande. Faste bem recebida. O que estás a achar deste dia? Bom. Porquê? O que é que estás? É muito divertido, gostei mais de BTT e patinagem. O que é que achaste deste parque? É bom. Tu costumas praticar desporto lá na escola? Futebol. E gostas destas atividades? Sim. Porquê? Diz lá. São divertidas, estou habituada a fazer algumas. Então hoje foi o BTT que mais gostaste? Sim. O Parque da Deveza acolheu a Festa Nacional do Desporto Escolar, que trouxe a Famalicão 1.500 alunos de todo o país. Entretanto, já está acordado que a Deveza vai receber em março do próximo ano o Campeonato Nacional de Corta-Mato Escolar. O Parque da Deveza acolheu a Festa Nacional do Desporto Escolar. E aí E aí